E quem está acompanhando a gente todos os dias aqui no nosso programa sabe que nós estamos dando espaço para todos os 10 candidatos à prefeitura da maior cidade da região. Os que não têm ali a representatividade mínima de cinco nomes no Congresso também têm espaço, mas de maneira gravada. Então agora você vai conhecer as propostas do candidato Rogério Vinícius, do Democracia Cristã. Rogério Vinícius concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito de Rio Preto. O advogado tem 42 anos, dois filhos e tem como principal bandeira de campanha a valorização das pessoas. A nossa principal bandeira é mudar o foco da obra pública, do asfalto, concreto, pedra e colocar no foco, no centro da administração pública, o ser humano. Os 460 mil rio pretenses é investir em saúde de qualidade, educação, ressuscitar o esporte e a cultura que estão mortos e fazer a assistência social funcionar efetivamente. Eu há 16 anos trabalho com políticas públicas e sociais em Rio Preto, com controle social. Adquiri uma experiência muito grande no que diz respeito à administração pública e entendo que isso tudo pode ser revertido em benefício de toda a sociedade. Com o trabalho nosso no Gada nós já beneficiamos mais de 15 mil pessoas, mais de 15 mil famílias, só no trabalho jurídico. E nós entendemos que todo esse conhecimento, essa competência pode ser aplicado para a cidade toda. Nós queremos ampliar o número de exames que são disponibilizados para o médico da atenção básica, para que ele possa diagnosticar e começar o tratamento lá, com um custo muito mais baixo e de forma muito mais rápida. Com isso a gente dá mais efetividade, mais resolutividade para a atenção básica e economizamos muito com consulta especializada, especialmente com exames de custo mais alto. Na educação nós vamos implantar o programa Resgato Infância, nós vamos colocar as crianças para terem atividades esportivas e culturais no contraturno da escola. Para isso a criança vai ter que ter um mínimo de frequência e de aproveitamento escolar. A criança que não tiver esse mínimo de frequência e aproveitamento escolar, ela vai passar por um processo antecedente, que é o segundo turno, ela vai ter reforço escolar. E a assistência social vai dar um suporte para a família, para saber se está acontecendo alguma coisa lá em casa que está dificultando ou atrapalhando a criança de estar na escola e de ter o desempenho que ela precisa ter na escola. Nós vamos dar um suporte para a família. A assistência social vai ser o centro desse projeto nosso, que é o maior, que é o Resgato Infância, porque é ela que tem essa função de fazer com que as secretarias ou que o trabalho intersetorial aconteça. E sem o apoio para as famílias, nós não temos como garantir que as crianças estejam efetivamente implantadas. Nós vamos dar estrutura para os CRAs, vamos descentralizar os CREAs e vamos investir muito pesado na assistência social. Nós vamos informatizar totalmente a Prefeitura, vamos garantir que os alvarás sejam concedidos provisórios, aqueles que derem a possibilidade, ou que houver possibilidade de alvarás provisório, em 48 horas e todos os alvarás definitivos, inclusive para construção e reforma, no prazo máximo de 10 dias úteis, que inclusive é o prazo que a Lei Orgânica Municipal estabelece. Vamos fomentar o turismo em Rio Preto, criando atividades ou proporcionando opções de lazer aqui. Nós temos uma renda per capita muito boa em Rio Preto e as pessoas vão gastar dinheiro fora, porque não tem opção de lazer aqui. Um recado final é que eu tenho tido muita dificuldade de fazer essa campanha por conta da minha limitação de tempo, não tenho tempo de TV em propaganda eleitoral gratuita e eu quero que você conheça melhor as nossas propostas no nosso site www.rogériovinicius2020.com.br e me leva para o segundo turno, porque aí você vai poder me conhecer como você já está conhecendo os outros. E se você não se identificou com nenhum outro, eu te garanto, você vai se identificar comigo.